Música Opa, e aí? Seja bem-vindo para o próximo vídeo. E no vídeo de hoje a gente está fazendo o review da primeira parte de Once in Future, né? A linha de combinação dos 60 anos especial da Big Finish, né? Com o primeiro áudio, Past Lives. E, é, você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego, nesse caso, um áudio, né? Analiso ele, o plot, o pacing, os personagens. É, falo coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, dou uma nota no final. Super simples. Tem spoiler, obviamente. Eu recomendo a gente ter escutado o áudio, porque eu acho que vale a pena. E, é, é isso. Realmente não tenho muito mais o que falar aqui no começo. Então, já se inscreve e, bora pro vídeo. O áudio, ele começa muito bem. Os primeiros 10, 15 minutos são muito interessantes, assim. Tipo, muito bons. Primeiramente, o início, o início mesmo. Tipo, a primeira cena do Doutor Regenerando. Muito boa. Né? Nesses 15, 20 minutos, assim, eles também tem a introdução do Monk, da Kate, da Osgur e da Sarajin. Ok, as introduções deles são interessantes. Gosto muito do Monk, já vou falar pra ele depois. Só que, depois, o áudio, ele vai caindo, ele fica bem desinteressante, assim, né? A Kate e a Osgur estão preocupadas com os Hyreth, que é, tipo, um subplot que eles botam, assim, né? E o Doutor, ele só quer saber do Monk. E a Sarajin, ela, tipo, ela tá ali porque... porque ela tá ali, assim. Tem, né, sobre esse sideplot, assim, do Hyreth. É bem entediante, é super genérico e acaba não levando a nada, assim. Parece que foi muito forçado na história, tipo, tinha que ter algum alienígena, tinha que ter a sua invasão na Terra, assim, destruição mundial, plano. E, é, os Hyreth também, tipo, o design deles na capa é interessante, esses dragãozão, jacaré, assim, com essas armaduras. Mas, no áudio, eles são super genérico, com uma vozona super tosca, tipo, bem Big Finish, assim, mesmo, com um filtro. Tipo, o cara falando assim, sabe? É super tosco, o plot aparentemente não leva a nada. Eu ficaria não tão surpreso, assim, se depois tivesse alguma importância lá pro final, aquele negócio do Meg Negral deles lá. Que me parece muito, tipo, o plot de um livro que eu tô lendo agora, que é Option Walk, que é basicamente os Chameleon, que são os alienígenas desse livro. Que eles têm também uma pedra, que tem toda a força vital da espécie, dos tripulantes da nave. Você precisa levar essa pedra de volta lá pra nave pra acordar os que estão no mente. É a mesma coisa. É uma coincidência muito esquisita, assim, né? E, é, o Monk, ele também tem o seu próprio subplot, assim, que, honestamente, também não é importante, assim, não ligo muito. O doutor, né, ele passa o áudio inteiro indo atrás do Monk. E no final, o Monk, ele só fala, tipo, ah, mano, sei lá, tipo, se vira aí, dá uma olhada na tua filha aí, vai ver se ela consegue te ajudar. E é isso, acaba o áudio, tá ligado? É isso. Parabéns, você passou uma hora pra chegar e falar, sei lá, vai vir a tua filha. E acaba. É, todos os personagens aqui são cameos. É, todo personagem, tô aqui só pra ser, tipo, uuuh, a Sarah Jane tá nesse áudio, uuuh, a Sarah Jane com a Kate, uuuh, e a Osgood, não sei o quê, o Monk do Rufus, olha só. É só isso, é completo feint service, isso daqui. O reencontro, entre aspas, assim, na Sarah Jane com o quarto, é super mal feito. É só, tipo, e aí, opa, faz um tempinho, né? As interações deles durante o áudio não são, ah, grandes coisas. Até o Monk do Rufus, é, eu gosto bastante dele, tá? A performance dele é muito boa, mas, até, tipo, o papel que ele teve mesmo no áudio não foi lá, grandes coisas. Kate e Osgood, elas só tão ali pra ser, tipo, uuuh, a Kate tá ali, olha só. É só pra isso o áudio, tá? E, é, no geral, eu sabia que esse áudio seria, assim, um tanto midi. Eu não esperava que eles fossem começar com um negócio mais impressionante, mais fudido, assim, pro áudio. É, mas, eu não esperava que fosse ser tão midi, assim, eu admito que eu fiquei um tanto desapontado. Porque o plot, é, é, mínimo, a não ser que esse subplot do Monk, ou esse subplot dos Hyreth, com o Megagraw deles, a pedra lá, Tem alguma importância, alguma significância, lá pro final, assim, mas, algo que tudo indica, assim, parece um negócio genérico, só pra ter mesmo, tá? E, é, o áudio é basicamente um fanservice de uma hora. É uma hora divertida, pelo menos? Eu diria que é divertidinha, mas é só fanservice. É só, tipo, uuuh, olha só, com a Doutor, com a Sarah Jane, uuuh, olha só, a Kate e a Osgood, com a Sarah Jane também, olha só. E, não é uma mensagem, assim, muito boa pra você passar com a série, que tem, tipo, o quê? Seis, sete, oito áudios, eu acho. Eu acho que não é muito bom você começar com um áudio que é, literalmente, só fanservice, com um plot mínimo. Eu acho que não é uma boa ideia você começar com isso, porque, é, dá uma má impressão na série, e agora eu estou levemente preocupado que a série só vai ser, olha só, o Quinto Doutor, com a filha dele, o Curator, olha só. Ou, tipo, olha só o Quinto Doutor, com não sei quem, lá, com o Companion, não sei o quê. Olha só a Madame Vassa, olha só a Missy, a Jack, uuuh, olha só. Eu realmente espero que essa série não seja só isso. Eu espero muito, eu espero muito que tenha um plot, juro, eu quero que seja um plot super complexo, super, sim, profundo. Eu não quero que seja só, uuuh, olha só o personagem X, com o personagem Y no mesmo áudio, uuuh, olha só as interações super genéricas deles. Eu quero tanto que seja algo bom mesmo, sério, eu quero muito que seja bom, eu quero muito, muito que seja bom. Mas não começa bom, eu dou um 7 pra esse áudio, e... é. Então é isso, é só isso ter gostado. Se você gostou, se inscreve, e até a próxima. Falou-se. Se inscreve, e até a próxima.